Eu conheci uma menina lá no app vizinho, pense numa galega gostosa Eu chamei ela pra sair, ela sentou e a gente foi, a nossa noite tá maravilhosa Só vou prometer amor, mas se você quiser a gente fica, e se rola rola, o imbota hoje é bater aqui E se bater vontade, tu me ligue, nós resolve, vem pro meu barraco, quebra minha cama, boxa Vai que o nosso esquema vira love, love, vai que o nosso esquema vira love Se bater vontade, tu me ligue, nós resolve, vem pro meu barraco, quebra minha cama, boxa Vai que o nosso esquema vira love, love, vai que o nosso esquema vira love Chama, menos impressão, Vitório Cotvi, Music Show, Música Vicente Eu conheci uma menina lá no app vizinho, pense numa galega gostosa Eu chamei ela pra sair, ela sentou e a gente foi, a nossa noite tá maravilhosa Só vou prometer amor, mas se você quiser a gente fica, e se rola rola, o imbota hoje é bater aqui E se bater vontade, tu me ligue, nós resolve, vem pro meu barraco, quebra minha cama, boxa Vai que o nosso esquema vira love, love, vai que o nosso esquema vira love Se bater vontade, tu me ligue, nós resolve, vem pro meu barraco, quebra minha cama, boxa Vai que o nosso esquema vira love, love, vai que o nosso esquema vira love Chama Se é alto, volta já Tem que respeitar Moradelo de chapa E chorou Bora lançar Penas impressão, baby Chama Tchau, tchau.